A Cury traz uma incrível oportunidade para você, o 10 Vila Ema, com fácil acesso às principais vias da região, como as avenidas Professor Luiz Inácio Anhangamelo e Sapu Pemba. O bairro tem ótima estrutura comercial e de serviços em seus arredores. O 10 Vila Ema é um lançamento da Cury com dois dormitórios e ampla área de lazer para você e sua família aproveitarem todos os dias. Você vai viver com qualidade de vida aqui no seu condomínio. Você vai ter espaço fitness, brinquedoteca, espaço gourmet, salão de jogos, salão de festas, playground, playbaby e praça de jogos. Tudo para você curtir o máximo. Todas as áreas comuns já estão equipadas e decoradas. As condições de pagamento estão super especiais e cabem no seu bolso e você tem a valorização imediata de um investimento garantido. E olha só, o melhor disso, você vai aproveitar as condições do Minha Casa Minha Vida. Não espere nem mais um dia. Venha conhecer o decorado e se encantar. Cury, a construtora da sua casa.